O Agrolinx está aqui no stand da Marcey Ferguson no show Rural 2017 e eu tenho o prazer de conversar com o Leonel Oliveira, que é gerente de vendas da Marcey, para justamente conhecer um pouco melhor esses lançamentos que a Marcey está trazendo aqui para o evento. Bom dia. Esse ano nós trouxemos para a feira alguns lançamentos, vou começar pelas nossas colheitadeiras, atendendo a legislação, que a gente chama o MAR1, que é o controle de emissão de gases na atmosfera. Então, toda a legislação passa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Então, todas as nossas colheitadeiras estão equipadas com os motores eletrônicos, os motores produzidos pela ACO mesmo, o motor CISO, atendendo a legislação. Também o nosso pulverizador, o 9130 Plus, estamos trazendo com essa novidade, com o motor, com o controle de emissão de poluentes. E, vamos dizer assim, o carro-chefe, o lançamento, a menina dos olhos da feira, é a série 6700, com três modelos, 6.711, 115 CV, 6.712, 125 e 6.713, 135 CV, que é o nosso trator com câmbio automático. O power shift, que a gente chama, é o único da categoria com o câmbio 16 por 16 velocidades, 16 à frente, 16 a ré, que ele é 100% automático. Então, vai ali, determina a primeira marcha e a última, a décima sexta, vamos dizer, e ele automaticamente, dentro do grupo e fora do grupo, o agricultor sabe o que eu estou dizendo, o que significa dentro do grupo, ele tem quatro grupos de marcha, ele vai fazer a mudança automática, é o único da categoria, produção nacional. O ano passado, ele ganhou o trator do ano, e a gente está trazendo agora, produção nacional, 100% automático. Então, a gente diria que o xodó da feira, o lançamento, o trator, onde grande atenção dos produtores, eles vêm aqui, inclusive na feira, ele está posicionado sobre um cavalete, que a gente pode, o agricultor pode ir ali simular a operação. Excelente. E tudo isso, não só por questão de conforto, mas também ganho de produtividade, né, Leonel? É, o grande, o momento que nós vivemos, vamos dizer, momento mundial, é a busca da otimização dos recursos. Cada vez mais, nós precisamos fazer mais com menos. Então, a gente traz um equipamento inteligente, que a gente chama ele, porque o ser humano não consegue ter a precisão de um equipamento desse, porque a hora que ele sentir que ele precisa trocar a marcha, ele vai trocar, né? A percepção humana não consegue atingir esse nível de perfeição. Isso aí, o que vai trazer? Vai trazer uma performance melhor, ou seja, ele vai gastar menos combustível, ele vai ter um rendimento maior por hectare, e essa é a busca. A busca de fazer mais com menos, e lógico, lá no final das contas, é o rendimento do agricultor, né, que vai possibilitar outros investimentos nesse sentido. A tecnologia vem para ajudar, vem para nos ajudar, vem para facilitar a nossa vida, e trazer mais ganhos. Muito bom, muito obrigado por trazer essas inovações aqui para a feira, e pelo contato com o AgroLink. É, a preocupação, e eu posso dizer que é uma preocupação geral, mas eu falo pela nossa marca, a nossa preocupação é essa, atender a necessidade do homem do campo, trazer uma solução. A gente tem toda uma gama de produtos, a gente está focando no lançamento, que os outros já são conhecidos, a gente sabe da audiência do AgroLink, então não vamos ficar falando, repetindo o que a gente já vem falando ao longo das feiras, mas essa é a nossa preocupação, trazer uma solução para o agricultor. O agricultor entrou no nosso stand, entrou na marca Massa e Ferguson, ele vai ter uma solução para o seu negócio. Excelente, obrigado.